É, DJ boy Não é vida, não é três, tem que vir como É, DJ boy DJ boy Nossa visão Eu não vou me relacionar Então deixa os mandra que curtir a vida Minhas bebezinha nós deu bota Quer montar na minha motoca Hoje implora pra dar um pião pra quadrilha Fouca atenção pros menor ralete Eronóis de Zé Fica por todo dia, tá vendo os maloca vencer A família nós deixou bem Humildade que vai além Subi sem pisar e ninguém Esse é o proceder Dos menor ralete Eronóis de Zé Fica por todo dia, tá vendo os maloca vencer De cartão, com os meus plaques Por ser de comunidade da pele escura Fica mais difícil o mundo gira em torno do cifrão Bebezas que me tornam forte Foi tipo escola Pôs minha mente no lugar pra velha evolução É que a dificuldade tá aí pra provar Quem é que vai correr? Quantos que vão ficar? Quando a fase ruim apertar Quando a fase ruim apertar Tipo uma roda gigante Que mudou pensamento E quem não botou fé veio leto chegar Tipo uma roda gigante Deus me abençoa a todo instante Quem não botou fé veio menor chegar Tipo uma roda gigante Que mudou pensamento E quem não botou fé veio leto chegar Do DJ boy chegar Deixa a favela chegar É porque cês não viram a caminhada E foi barulho de grau nessa escada Então respeita firma forte A tropa vai trajada de lacoste Mas é o desejo das perturbadas Os odiados lá das empuxadas Cê tá de olhar no malote Atua que o pai é bigode É porque o pai é perigo Se liga só nos artigos O bebê nós é bandido E não pode se apegar Maloca sem compromisso Já se tornamos seu vício Se envolve sem perguntar Porque eu sabia que Se não fosse o pra quê? Cê não ia estar aqui Então mentir pra quê? Não vou ser infeliz Pra agradar você Diz aí Cê vai ficar ou vai correr? E a flechada do cupido te enganou Eu só era piques Não era amor Confiar no tempo Que o tempo é professor Pra passar da cara Os pés são que é jogador Na denteira Na corda meu bubo Olha o savelado Por aí girando o mundo DJ boy mandando beat Só de vagabundo De vagabundo Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vida E a tag vem no peito Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vida E a tag vem no peito Chego na passada de jogador Coração tá no polo norte Amor Aqui é só jogador caro Ele é com o fabuloso Que os menores dá trabalho As pervertidas nós já bagunçou As bebê daqui As bebê de lá Chamos aliado E vamos estourar champanhe Coração gelado Porque amor é só de mãe Até tenho habilidade De não me apegar E sai fora Já diz o ditado Que bandido não namora Até tenho habilidade De não me apegar E sai fora Já diz o ditado Que bandido não namora É que os moleque É 100% favelado bebê E o DJ boy tá com a sua amiga Eu tô querendo você E eu vou fazer o que Se você é mó gostosa E nós é os meninos Que as meninas gostam DJ boy É o tubarão Coração gelado Parte 3 E quem diria né E o golpe da bebezinha É porque o fico sai na hora E o boy golpea Doces que vim golpeia de volta E no set cai quem quer Ela diz que eu sou papnete Homem não é tudo igual O golpe é sempre diferente Eu pelos bololãs E o coração na solidão Eu pelas madrugadas Implorando por compaixão Coração tá gelado Gelo boia no copão E a cada golada A sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo O famoso presente grego DNA vagabundo Na arte do desapego Tubarão sem valor A alma esculpida no gelo Se pá eu misture Nessa dose De Jack e Genius Eu vou revoar Revoada seja bem-vinda Coração tá no alas Que eu vou morrer de poder minha Só vai me acompanhar Rádio Anual que é tequila Adeus vida de casa Até verão Vou curtir a vida Coração gelado ou não Hoje eu vou sem coração Pra quem quer uma fatia do bolo E nunca me estendeu a mão Calma lá comedinha Quer pegar uma beirinha Aonde que cê tava Quando nós não tinha nada não Eu tenho troco pra pegar E conta pra pagar Do lixo ao luxo Então pega só pra me jogar fora É pouco pra entender Muito pra multiplicar E hoje ela fala Que eu me acho Se eu come vou embora Já me mandou tomar juízo Pensa no futuro Amor eu tô ficando rico Mas cê me quer duro Será que ela tá comigo Se fosse no escuro Acho que não Olha pra cara de canalha É maloqueiro pitbull Nós já tem rodas da lente Nós já tem rodas da sul Pra te falar não para Pede na boca e na cara Nós com maior cara de talos Vai com maior cara de cu Para de tentar entender Venho, aceita que é nós Já guardei as peças na gaveta E com a caneta Nós segue soltando a voz Nós é quebrada Nós é maloqueiro Nós não se ilude com puta e dinheiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas eu cheguei primeiro Nós é quebrada Nós é maloqueiro Os parceirinhos Forte e verdadeiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas nós chegou primeiro Oh, nós chegou primeiro DJ Boy DJ Boy Passa a visão Vai vir eu passando Com a morena mais brava Que tem a bunda grande Nem é siliconada, toda naturalzinha E aí, amor, na minha pesada E é no final de uma praia linda Onde as ondas quebram, onde eu te encontro Onde você me espera, então tá bom, bandido Agora entendi, não é porque sou fechadão Que eu não te faço sorrir, hoje cê tá comigo Eu tô focado nos progressos, então tchau, obrigado A sua inveja só promove o meu sucesso Eu não sou de guarda-rancor, mas eu não me esqueço Daqueles que odia até sobrecar meu sucesso E pro terror dos falsos amigos eu lancei um foguete zero Vai, deixa nós viver em paz Sai pra lá ou mal olhar Sei que Deus é mais Por aí nós vai Deixa, deixa nós viver em paz Deixa